O Fantástico começa agora com uma história emocionante. Uma história de superação e de amor de um pai por um filho. E que deixa o coração da gente até mais leve, não é, Tadeu? É, Zeca, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Tadeu. Eu fui para os Estados Unidos para contar essa história e, olha, é de arrepiar. Nós não vamos falar mais nada agora, não. Assistam com a gente. No meio de tantos atletas, um homem tem uma missão maior. Seu filho quer participar e ele vai atender o desejo do filho. Aplausos Aplausos A essa altura, você deve estar cheio de perguntas, tentando entender e até acreditar nessa história. Essa é a história de um pai que nunca desistiu de lutar pela felicidade do filho. Rick é o mais velho dos três filhos de Dick Hoyt. Durante o parto, o cordão umbilical se enrolou no pescoço. Faltou oxigenação no cérebro, provocando danos irreversíveis. Rick não pode falar ou controlar os movimentos de seus braços e pernas. Parecia condenado. Os médicos disseram, livre-se dele. É melhor interná-lo. Ele vai ser um vegetal o resto da vida. Nós choramos, mas decidimos tratá-lo como uma criança normal. Ele é o centro das atenções e está sempre incluído em tudo. Rick sempre teve amor, mas ninguém sabia até que ponto ele conseguia absorver e entender o que se passava à sua volta. A escola achava que ele não tinha capacidade de aprender. Os médicos também. Mas aí nós pedimos para os médicos contarem uma piada. E Rick caiu na gargalhada. Eles então disseram, oh, talvez haja algo aí dentro. Cientistas desenvolveram um sistema de comunicação para Rick. Com o movimento lateral da cabeça, o único que ele consegue controlar, ele poderia escolher letras que passavam pela tela. E assim, lentamente, escrever palavras. Ele tinha 12 anos, e todo mundo estava apostando quais seriam as primeiras palavras da vida dele. Seria, oi pai, ou seria, oi mãe. Que nada. Ele disse, go brains. Uma frase de incentivo ao Boston Brains, time de hóquei. Rick participava de tudo. E foi assim que surgiu a ideia de correr. Um colega da escola sofreu um acidente e ficou paralítico. Foi organizada uma corrida para arrecadar dinheiro para o tratamento. E o Rick, através do computador, pediu. Eu tenho que fazer algo por ele. Tenho que mostrar para ele que a vida continua, mesmo que ele esteja paralisado. Eu quero participar da corrida. Eu tinha 40 anos e não era um atleta. Corria 3 vezes por semana, uns 2 quilômetros, só para tentar manter o peso. Nós largamos no meio da galera. E todo mundo achou que a gente só ia até a primeira curva e ia voltar. Mas nós fizemos a prova inteirinha. Chegando quase no último, mas não no último. Ao cruzarmos a linha de chegada, Rick tinha o maior sorriso que você já viu. E quando chegamos em casa, ele me disse, através do computador. Pai, durante a corrida, eu sinto como se minha deficiência desaparecesse. Ele se chamou de Pássaro Livre, porque então estava livre para correr e competir com todo mundo. Que pai não faria todo o esforço para levar tamanha felicidade a um filho? Dick começou a treinar. E eles resolveram participar de outras provas. Mas a recepção não foi boa. Ninguém falava com a gente. Ninguém nos queria na corrida. Famílias de outros deficientes me escreviam e estavam com raiva de mim. O que você está fazendo, procurando a glória para você? O que eles não sabiam é que Rick é que me empurrava para todas as corridas. E contra todos, eles foram em frente. Um ano depois, participaram da primeira maratona. Cinco anos mais tarde, veio a ideia do triatlo. Mas para fazer triatlo com seu filho, Dick tinha uma série de problemas para resolver. Primeiro, equipamento. Não existia nada parecido no mercado. Todo o material de competição teve que ser desenvolvido. E a cada prova, Dick tem que chegar mais cedo para montar tudo. Mas Dick tinha um problema muito maior a resolver para poder fazer triatlo com o filho. Uma coisinha básica. Ele não sabia nadar. Mudou-se para uma casa à beira de um lago e foi. Nunca vou esquecer o primeiro dia. Me joguei no lago e adivinha? Eu afundei. Mas todo dia, eu chegava do trabalho e tentava ir um pouquinho mais longe. Entre o primeiro dia no lago e o primeiro triatlo, foram apenas nove meses. A questão da natação estava resolvida. Mas Dick Hoyt ainda tinha mais uma dificuldade pela frente. Já fazia um certo tempo que ele não montava numa bicicleta. Desde os seis anos de idade, o ciclismo é a parte mais difícil para os pais. A bicicleta deles é quase seis vezes mais pesada que a dos outros. Sem contar o peso do Rick. Na subida, isso fica claro. Ninguém me ensinou a nadar, pedalar ou correr como um atleta. Nós simplesmente fizemos. Do nosso jeito. Do jeito deles, pai e filho enfrentaram os mais incríveis desafios. O mais impressionante? O Ironman no Havaí. O mais duro dos triatlos. 3.800 metros de natação. 180 quilômetros de ciclismo. E uma maratona inteira no fim. 42 quilômetros, 195 metros de corrida. Mais de 13 horas de um esforço sobre-humano. DIC e RIC venceram a desconfiança. Hoje são queridos onde chegam. Recebem incentivos dos outros competidores a todo instante. E até agradecimentos. A triatleta passa e diz. Vocês são incríveis. Obrigado. Esse rapaz diz que resolveu fazer triatlo por causa deles. Hoje foi minha primeira corrida e eu gostaria de agradecê-los por serem minha inspiração. É de emocionar, porque você começa a refletir o que você tem feito da sua vida. É a parte mais fenomenal do triatlo. É incrível o que esse homem faz com seu filho. Ele é um grande homem, ele tem coração e ele é um bom homem. Desde 1980, foram seis edições de Iron Man, 66 maratonas e competições de diversos tipos. E aqui, pai e filho completaram 975 provas juntos. Jamais abandonaram uma sequer. E nunca chegaram em último lugar, eles têm orgulho de dizer. Chegamos perto do último, mas nunca no último. Sempre com o mesmo final apoteótico. Público comovido, braços abertos. E aquele mesmo sorriso enorme na linha de chegada. Atualmente, Rick tem 46 anos. Com o movimento da cabeça, escreve no computador frases que serão faladas por um sintetizador de voz. É um homem bem humorado. As pessoas, às vezes, ficam olhando para mim, diz Rick. Eu espero que seja, porque eu estou muito bonito. Rick formou-se em educação especial na Universidade de Boston. Não dá para descrever a felicidade no dia da formatura. Foi minha maior realização, diz Rick. Eu mostrei para as pessoas que elas não têm que se sentar e esperar a vida passar. Hoje, ele não mora mais com o pai. Mora sozinho, com a ajuda de pessoas contratadas para dar assistência. E se você fica dois minutos com ele, jamais vai esquecer esse sorriso. Ele é muito, muito, muito feliz. Provavelmente mais feliz do que 95% da população. Dick escreveu um livro. Criou uma fundação para ajudar outras pessoas com paralisia cerebral. Hoje, o Super Pai tem 68 anos. E impressiona pelo vigor que continua apresentando. Aos 52, empurrando Rick, conseguiu um incrível tempo de 2 horas e 40 minutos na maratona de Boston. pouco mais de meia hora acima do recorde mundial, marca excelente para um amador, sensacional para uma pessoa da cidade, inacreditável para quem corre empurrando uma cadeira de rodas. Já me disseram para competir sozinho, mas eu não faço nada sozinho. Nós começamos como um time, e é assim que vai ser. O que importa para mim é estar aqui e competindo ao lado do Rick. Por isso, eles se chamam Tim Hoyt. O Tim Hoyt. A equipe Hoyt. Pai e filho, inseparáveis. Richard Eugene Hoyt. E Richard Eugene Hoyt Jr. Uma mensagem viva para o mundo. Nossa mensagem, sim, você pode. Não há no nosso vocabulário a palavra impossível. Esse é o nosso lema. E nós continuaremos com ele. Até o fim. Legenda Adriana Zanotto